Música 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 Morreu o mar O outro Becar Alô Saulo É os royal É só ronho, mano. Pega o descendo. Pega o descendo. Opa! Tá registrado, viu? Vai não, vai não. Vai não, vai não. Vai não, vai não. Vai não, vai não. Vai não. Vai não, gente. Vai treinar laranja com azul, agora quer ver? Vai treinar laranja com azul. É aranha no burro Vai, vai soltar a moto lá de cima. Vai, levanta, vai, levanta. Vai, levanta, vai, levanta. 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 Boa, roia, bora, roia Bora roi! Bora roi! Desgraçou! Que roiada menino! Vai fora! Esses roias estão raiando muito hoje. Rune me atrapalhando, subindo devagar. Bora! Bora puxadão! Bora puxadão! É o puxa viu? Esse aí é o puxa. Bora Magela porra! Bora! Vamos passar? Bora! Vamos passar? Vamos passar? Vamos passar? Estão filmando não? Estão filmando não? Ele é velhaca demais, esse Magela. Estão filmando não? Enquanto você viver mano, você fala no estradão eu não vou filmar que é palha né? Mas aí na hora que você for sair de lá que você fala. É claro que eu chamo no novoRI. Só um mistato se vocêoki mesmo, mas vou passar ogomento vielleicht depois mesmo que tomamos ali. Então, ocolax está também dizendo que någonting é legal de cada vez. Aplaná-os, com toda Travis Santos Secretario, E aí vai falar só que estão bem de errado? São as coisas que sejam bem! Gela Júnior Alguma coisa está me dizendo que vai acontecer o material Vamos ver o que o Magela vai arrumar Vamos ver o que o Magela vai arrumar Vamos ver o que ele vai fazer agora Foi um ajudar Tira a moto aí, moço, para eu passar Todo mundo quer andar de moto, rapaz Fica com essa moto aí me atrapalhando, rapaz Agora, agora, agora Magela me atrapalhando Cansado Amas, o bicho, mano, ele me afregi Jejeje de nenhum Música Ô moça não deu certo com essas lama Toma a banha aí? Música Música Aqui é Mike rapaz Música 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 Agora é Jun Primeiro filma depois ajuda Você filmou? Acho que filmou Você é parceiro? Eu também Júnior Esse é o Júnior Oi Júnior O que aconteceu? Júnior de Valadares Júnior de Valadares Júnior Chama na aceleração Vapo 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 Júnior Aê Primeiro filme Depois a Júnior Vapo Vapo O piloto ficou Vai só arrastou a moto Vai só arrastou a moto Vapo Chama ela Chama É uma coisa aqui Escoha que, escoha que Botouca, botouca Vamos lá. Vamos lá. Peraí, moço. Você me derruba aqui, moço? Eu tenho até 4 mil. Estou me derrubando o carro há uma hora, sonho. Oi. O que? Mas nem sabe se é lá, mano. Olha o carro que é lá. Se não for ali, vai ser onde? As marcas de moto estão vindo até aqui. Volta ali atrás. Vamos descendo. Bora botar lá. Vamos. Bora botar. Eu vou subindo aqui, meu irmão. Isso é bom, ó. Oi, eu ouviu? Ih, ali é feio, moço. Eu acho que tá ali não. Eu vou aqui, ó. Ali é feio, viu? Eu vou. A sua não vai, não. Não vai, não. Mudou dela. A chuta é mais fácil. Quem é ela? 350, ó. Quem é ela pra não ir? Vamos mostrar aquele mesmo. Ali, moço. É onde? Ali nós sentar a mão, ali nós vamos, moço. Então vamos subir. Se eu subir, eu vou. Tenta uma vez. Um subir, eu vou. Olha lá. Segundona dele, tá nem cortando. Tá fofo, viu, moço? É, moço. Mais 230, a gente tem pressão, não? Mais 250 ali, não é, não? Sim. Ela é 250. Mais é demais, não? Demais, não é mais estribalha. Mais é demais, não. Bota ali agora. Ixi. Bora ver o que é que vai dar. Nenhum, velho. Será possível que vai ser nós? Eu, moço, na verdade, depois deles ali, não tem nem marca de pneu. Vamos embora, moço. Ei, aqui, ó. Vamos. Vai tentar lá? Não, mas será que eu tô andando aqui? É, aqui? Ali é um muro. Oi. Oi, eu não subo ali não. Eu posso saltar. Onde é que não? Ó, Léo, ó, Léo, ó, Léo. Tomou, tomou, tomou. Toma, Léo! Seu cavalo! Seu chume. Deixou a desejar, né? Buguequinha, velho. Olha o que que ele tá arrumando lá. Oi, nós tem que subir calangueando. Calangueando. Olha o tal do Léo, do Burger King lá, onde é que tá. Dá pra nós, não, furto. Dá pra nós. Onde é que os caras tá lá já, ó. Bora, 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 bora. Bora, bora, antes que fica mexido demais, bora, moço. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Não bora no Léo ali logo, moço. Você vai tentar subir? É. Vou botar. Vou tacar no Léo ali logo, filhão. Tem uma deitada ali. O que que aconteceu? Você falou o que queimado? O que que você falou que tá queimado, sua moto? Nada. Ah, tá. Não, pra nós ir logo antes que fica muito...